E aí galerinha, tudo bem? Antes de iniciar o vídeo, peço que se inscreva no meu canal. E é bem fácil, é só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscreva-se e depois disso, clique neste sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é isso, vamos para o vídeo! E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, eu irei falar sobre os mimos que cada signo gosta de ganhar, de receber. Mas muitos signos não preferem presentes, preferem outras coisas como presentes, se é que você me entende. Bom gente, e antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir para vocês darem uma curtida nesse vídeo e para se inscreverem no meu canal, tá bom? E também gente, quero pedir para vocês assistirem esse vídeo aqui, ó. Comunicado importante, tá passando aí em cima, para vocês entenderem melhor, porque eu estou fazendo esses vídeos assim, né? Desse novo jeito. Então é isso galerinha, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Então, beijinho para vocês e vamos para o vídeo! E aí Librianos e Librianas, tudo bem com vocês? Estão preparados? Vamos continuar com o vídeo. Sendo dos signos mais românticos do Zodíaco, Libra engana muito. Não necessariamente, né, no sentido literal. É que o nativo deste signo adora namorar e aprecia todo tipo de cenários e partidos românticos, mas detesta as grudes e começa a sentir-se com falta de ar, se o seu parceiro, né, ou se o seu par, enfim, exigir muitos beijos, abraços e mimos. Libra gosta deles, mas num contexto adequado e não a toda hora. Não suporta ambientes hostis, por isso não vale a pena querer improvisar uma cena de amor se estiverem de passagem para um lugar feio, como uma rua sem trânsito ou uma casa abandonada. Saiba também respeitar o seu tempo e o seu espaço, embora viva para o amor. Libra é também muito independente e gosta de fazer tudo ao seu ritmo.